E é nesse clima de carnaval Que hoje vocês vão aprender um pouco mais Sobre essa data comemorativa Então tem muita gente que tem dúvida Sobre como surgiu o carnaval O que é que acontece no carnaval Por que que existe o carnaval Então o carnaval é um festival religioso Que ocorre antes da estação litúrgica da quaresma É a partir do carnaval Que contam-se 40 dias Que é aquele período de quaresma Em que acontece depois A representação da crucificação do Jesus Cristo Certo? Então é um feriado religioso É uma data comemorativa religiosa Certo? Os principais eventos Ocorrem tipicamente durante fevereiro Ou início de março Durante o período conhecido como pré-quaresma Vem o carnaval e depois a quaresma O carnaval normalmente envolve Uma festa pública E desfiles Combinando alguns elementos circenses Máscaras Festa de rua Todo mundo costuma ir Brincar no meio da rua Seguir trios elétricos Dependendo da cidade de onde mora Tá? Então todo mundo no carnaval Tem esse costume de brincar na rua Fazem máscaras É realmente muito divertido As pessoas usam trajes Durante muitas dessas celebrações O carnaval do Brasil É uma parte importante Da cultura brasileira É às vezes referida pelos brasileiros Como o maior espetáculo na terra A primeira verdadeira expressão carnavalesca Desta festa brasileira Foi oficialmente reconhecida pelos historiadores Ocorreu através dos entrudos Desde o século XV Que era uma festa em que eles faziam Para homenagear os seus deuses Certo? Então desde essa época Que tem-se isso como o carnaval E isso aconteceu em todo o território Na colônia do Brasil Certo? Então lá desde o século XV Se é comemorado o carnaval Existem vários lugares Que o carnaval é comemorado Com mais intensidade Então a gente vê Na televisão todo ano O carnaval do Rio de Janeiro O carnaval de Salvador O carnaval em Recife Então esses lugares A festividade é mais intensa As pessoas tendem a comemorar Com mais força No Rio de Janeiro É designado pelo Guinness O World Records Como o maior carnaval do mundo Com aproximadamente 2 milhões de pessoas por dia Então no período de carnaval No Rio de Janeiro Tem 2 milhões de pessoas por dia Para curtir o carnaval As escolas de samba São grandes entidades sociais Com milhares de membros E um tema Para sua música E desfile a cada ano Cada escola de samba Tem um tema Faz um enredo Tem aqueles lindos carros alegóricos E fazem o seu desfile No carnaval do Rio de Janeiro As escolas de samba Desfilam no sambódromo do Rio de Janeiro Certo? Então lá Especificamente lá Eles tem essa cultura De celebrar dessa forma Pegam Escolhem um tema Fazem enredos Músicas Grandes carros alegóricos Todo mundo muito Muito bem arrumado E passam o ano inteiro Programando esse desfile Para chegar o grande dia A grande noite Do desfile do carnaval Tá? E aqui É um exemplo É uma escola de samba Passando lá No sambódromo do Rio de Janeiro E nesse sambódromo Eles recebem muitos turistas Muita gente De todos os lugares Tanto do Brasil Como De fora daqui O carnaval de Recife É marcado pelo desfile Do maior bloco de carnaval do mundo O galo da madrugada Esse desfile acontece No primeiro sábado de carnaval O sábado de Zé Pereira Passa pelo centro da cidade de Recife E tem como símbolo O galo gigante Posicionado na ponta do arco É galo da madrugada O galo é gigante Porque Esse desfile Posso dizer assim Esse bloco Sai cedinho Muito cedo Quase na madrugada De fato Então E dura O dia inteiro Tá? Nesse bloco Há uma grande variedade De ritmos musicais Mas o mais presente É o frevo Que é o ritmo Característico De Recife Além de E de todo o Pernambuco Né? Que foi Declarado patrimônio Imaterial da humanidade Pela Unesco Então Esse ritmo É um patrimônio Imaterial Certo? Temos aqui O galo Lá na ponte E muita gente Muita gente Também sai de todos os lugares Do mundo Pra prestigiar Esse bloco carnavalesco Salvador O carnaval Salvador Também é muito conhecido Tem grandes celebrações Carnavalescas Incluindo o axé Que é uma música Típica do estado Da Bahia Nós aqui em Pernambuco Temos o frevo Né? Mas na Bahia O axé Um caminhão Com alto-falantes gigantes Em uma plataforma Onde os músicos Tocam canções De gêneros locais Como axé Samba Reggae E a rocha Esse caminhão Percorre a cidade Com uma multidão Seguindo Enquanto dançam E cantam Três circuitos Compõem o festival Campo Grande É o mais longo E tradicional Barra Andina É o mais famoso Que é a beira-mar Que segue lá Pela praia da Barra E pela praia da Andina E o Pelourinho Tá? Então também Muito bom Muita gente Vem de todo lugar Do mundo Pra curtir O carnaval Salvador E aqui É uma foto Mostrando Aqui é no circuito Barra Andina Aqui é a beira-mar E realmente Muita gente Muita gente Vai prestigiar O carnaval De Salvador Infelizmente Esse ano Por conta da pandemia Não vai ter carnaval Não vai ter festividade Carnaval E aí cada um Vai comemorar Na sua casa Da sua forma Certo? E o que a Pró Tatiel Vai pedir pra vocês? Cada um Que tá aí em casa Vai confeccionar A sua máscara Pode pegar Uma folha de ofício Confeccionar Com um papel crepom Com pedacinhos De canudo Deixe muito colorido Faça ao seu gosto Tá? Você vai botar A sua máscara Vai tirar uma foto E vai mandar pra Pró Certo? Então vou esperar A foto de cada um De vocês Tá bom? Um beijo E até a próxima aula Tchau Tchau Se você fosse sincera Oh, oh, oh Aurora Veja só que bom que era Oh, oh, oh Aurora